Olá, muito bom a gente estar aqui, meu nome é Welton Trindade, sou diretor regional da região 17, em nome de visão mundial da Enterprise, Associação Mundial de Paradas. Essa região 17 é a América do Sul. E um dos nossos objetivos, então o objetivo da Enterprise é empoderar paradas ao redor do mundo, e a gente poder levar essa mensagem ainda mais forte de respeito, dignidade, cidadania, respeito ao amor, à diversidade de corpos, de gêneros, de desejos, por meio dos, possivelmente, alguns dos maiores atos da humanidade a favor dos direitos humanos, que são as paradas do orgulho. Então, temos um potencial gigantesco, só que ele pode ir além, a gente pode alcançar esse potencial, a gente pode realizar esse potencial, e a gente pode até sonhar com mais coisas. Então, nesse sentido de a gente empoderar paradas, que é o objetivo da Enterprise, a gente tem que ver as ferramentas, os conhecimentos que estão à disposição das várias áreas que possam existir, seja no marketing, seja no turismo, seja na sociologia, seja na antropologia, o que puder acontecer de conhecimento, a gente tem que captar tudo isso, trazer esse conhecimento, pensar sobre ele e ressignificar, aplicar, modificar de alguma forma e aplicá-los nas paradas, porque as paradas mais fortes vão significar, vai ter esse significado de um movimento LGBT mais forte, de pessoas LGBTs muito mais empoderadas, em todos os sentidos, para a sociedade. E é assim que se faz uma revolução arco-íris, como a gente tem feito em vários países do mundo, como a gente precisa se manter nas ruas, em vários países em que as coisas estão avançadas, como no Brasil, e como a gente tem que levar isso para o resto do mundo. Tem países ainda hoje que ser homossexual, por exemplo, é crime, e que as paradas são simplesmente banidas, são proibidas. Tudo isso eu falei para a gente ter um bate-papo muito bacana, eu tenho mais de duas décadas de ativismo e eu nunca vi um papo sobre esse, então por isso que a gente interessou bastante. Bom, eu e o nosso convidado de hoje, a gente estava em um grupo de empreendedorismo LGBT, e aí eu vi a palavra, ah, eu trabalho com branding, eu tenho formação em marketing, comunicação de marketing, e eu falei, uau, branding, acendeu assim na hora, eu preciso falar com esse cara para poder falar sobre a importância do branding. Então a gente está aqui para fazer isso, finalmente, depois de um bloco, período, marcado, tudo certinho, as agendas. Então a gente está aqui, obrigadíssimo, Ed Souza. O Ed, vou apresentar para vocês. Primeiro que é uma pessoa que está super aberta, a gente já conversou sobre isso, de poder contribuir, pegar o conhecimento dele e aplicar para as paradas. Esse espero que seja apenas o primeiro passo de muitos outros que a gente possa fazer juntos. O Ed é diretor de criação em mídias sociais na Advanced Comunicação. Ele é líder criativo com 15 anos de atuação na comunicação de marcas nacionais e globais, especialista em marketing, branding e growth pela PUC do Rio Grande do Sul. É uma linguagem de mercado, é marketing, é branding, é growth. E isso não deve nos assustar, isso não deve dizer, isso não é comigo, eu sou ativista, eu organizo paradas. Não, pode ser aquela coisa que eu falei, vamos pegar o conhecimento, vamos pensar sobre ele de outras áreas, vamos ver o que é aproveitável. Pode ser 15%, pode ser 90%, 15%, 5%, se mudou alguma coisa, ele vai ser muito válido. E vamos participar com um maravilhoso sobre o branding. Obrigado, Ed. Então, Welton, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com o público da Interpride. Eu quero muito contribuir, a gente já se ligou, ficou conversando algumas coisas, em algumas a gente concordou, em outras a gente divergiu, e eu acho que é aí que está o crescimento de a gente, como você falou, a gente precisa de articular melhor as nossas ideias, articular melhor as nossas fortalezas, para que a gente possa fortalecer o movimento. Então, assim, eu trouxe aqui um material bem prático sobre o que a gente conversou, alguns como provocações, para a gente perceber, a gente fazer um jogo de porquês. Eu trago um motivo, o que poderia estar acontecendo, por que isso não está sendo feito, e a gente ir averiguando e descobrindo onde é que a gente pode fortalecer uma base do movimento para que a gente possa ter, como você disse, paradas muito mais fortes. Obviamente que a gente tem paradas conhecidas mundialmente, se passar um marciano ali na lua, tem algumas paradas que ele conhece no mundo todo, e tem outras que, por a cidade ser muito pequena, ou por um pensamento um pouco mais conservador de uma determinada população, a parada ainda não floresceu como deveria, mas a gente traz aqui algumas conversas, eu preparei um material, e, obviamente, eu acredito que a gente pode ir vendo o material e fazendo um bate-papo, você fazendo algumas pontuações, dando algumas considerações, porque eu não sou ativista, eu sou diretor de criação e de mídias sociais há 16 anos, mas eu não tenho essa experiência com a marca LGBTQIA+. eu tenho uma outra formação, e você não, você já tem isso, e eu acho que esse papo aqui vai ser muito enriquecedor para todo mundo que estiver nos vendo, porque ele vai trazer justamente essa colaboração entre nós dois aqui, de acordo com o material que eu vou apresentar. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E a gente tem aí a temática, né, a parada do branding, patrocínio e voluntariado nas paradas LGBTQIA+. A gente tem uma grande oportunidade nessas paradas. as paradas, elas mostram a força da população LGBTQIA+. Elas mostram o quanto a gente consegue se engajar com as nossas causas, com as nossas lutas, né, e a gente está vivendo num mundo onde isso tem um valor na sociedade. Então, eu vou trazer uma reflexão aqui sobre branding inicialmente, a partir da imagem desse tênis, né, quanto você pagaria por esse tênis? Quanto custa na mente de cada um que está vendo agora esse slide um tênis preto com uma base branca aí, bem desenhado, tem um design bacana, é um tênis de esporte, será que você pagaria 100 reais, 150 reais, 200? E agora eu vou fazer uma pequena mudança. E agora, quanto você pagaria por esse tênis? Com essa marquinha? Quanto vale agora? Será que vale, subiu na sua mente de 100 para 200, ou de 200 para 300? De 300 para 400? O que é que mudou aí, né? O que é que tem de diferente nesse tênis que muda, inclusive, a percepção de preço? É a construção da marca. É a construção de um símbolo, de um totem na sociedade. Então, o branding, ele diz respeito a isso. Ele é a construção, e não só construir, porque eu não posso só construir e esconder, eu tenho que construir e fazer as pessoas perceberem o valor de uma marca. Então, trazendo aqui para o nosso universo, nós temos algo que precisa ser construído pelo branding. Qual é o nosso produto? No caso da Nike, o produto é um tênis. Nosso produto é uma parada, é um evento. E é um evento que tem uma jornada bem maior do que a venda de um tênis. O consumidor, ele pode ver um ator no Netflix com aquele tênis, ele vai depois passar num break da TV, ele vai ver um comercial da Nike, ou então num esporte que ele está assistindo na TV, e de repente ele está pensando em comprar um tênis no final do ano, e o tênis que está na cabeça dele é Nike, porque a Nike passou o ano inteiro fazendo aquilo, e ele vai lá. O ato de comprar é muito simples, vai lá e compra um tênis. Agora, a parada, ela é um evento bem maior na nossa sociedade do que a compra de um tênis. Ela tem uma preparação, ela envolve um público enorme, ela envolve políticas, ela envolve redes sociais, ela tem uma movimentação em torno dela, até chegar ao dia D, em que a gente tem os carros alegóricos, em que a gente tem a passeata, a gente tem um engajamento que vai sendo feito com esse evento, e depois que o evento passa, ainda tem uma oportunidade de reverberação de como foi esse evento, de como a imprensa cobriu esse evento. Então, tudo isso que é feito pela gente do lado de cá, que a gente que organiza e que toca as pessoas lá do outro lado, seja, quando eu digo as pessoas, elas são divididas em alguns grupos. Eu tenho as pessoas imprensa. Como é que a imprensa está percebendo essa marca chamada parada? Como é que o público final, que é o público LGBTQIA+, que está indo para a parada, está percebendo a parada? Como é que as marcas que eu posso atrair estão percebendo? Como é que eu trabalho para construir? Você só consegue construir se você olhar para as partes. Qual o valor que uma parada LGBT gera para as marcas? O que é que uma marca está interessada? Gente, vamos pensar aqui de uma forma básica. Alguém está pensando em abrir uma empresa. Para que essa pessoa está pensando em abrir uma empresa? Para ganhar dinheiro. A empresa tem um motivo econômico. Ela tem um motivo financeiro. Seja para a pessoa realizar um sonho de viajar ou de sustentar a família, ou porque nasceu um filho, ou porque quer mudar de país. Quem pensa em montar um negócio pensa em gerar lucro. E as empresas, elas são instituições do capitalismo que servem exatamente para isso. Como que a parada LGBT pode gerar esse resultado para as marcas de lucro, de percepção de valor, de construção da própria imagem dessas marcas? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu pensei da imprensa nos últimos anos. Uma joalheria, isso aqui é revista Exame, joalheria que cresce apostando em público LGBT e em alianças para si mesmo. A revista Veja traz aí empresas enfrentam risco de rejeição e se posicionam em campanhas LGBTQIA+. Mas aqui embaixo, tirado do jornal O Globo, potencial de compras LGBT é estimado em 419 bilhões só no Brasil. E ali, por fim, um trecho de uma pesquisa feita pela Nielsen, que traz o seguinte, e o trecho fala da seguinte maneira. Ainda segundo o estudo, a maior parte dos consumidores LGBTQIA+, 76%, é a que mais realiza compras online e recorre ao uso de smartphone para efetivar suas novas aquisições. Este índice cai para 70% na população em geral. Então, eu tenho uma população extremamente engajada em um momento da sociedade em que a sociedade exige igualdade, exige respeito. Eu tenho uma parte da população, por mais que eu tenha um movimento conservador, existe uma parte dos países mais desenvolvidos de que tem políticas públicas mais avançadas, mais progressistas. E eu tenho esse movimento de tanto um potencial financeiro muito grande como eu também tenho uma causa da sociedade que ela quer ver respondida. Eu sou gay e eu quero ter o direito de me casar, sim. Eu quero ter o direito de andar de mandada. E eu tenho amigos também que eu quero que eles tenham esse direito. Ou então, uma mãe que vê que seu filho também tem aquele direito. Então, a sociedade, pouco a pouco, vai se juntando, vai criando alianças e vai começando a pressionar, pressionar a política, pressionar as empresas. Hoje em dia, quem não olha para uma marca e vê assim, será que essa marca, ela aposta no que eu acredito? A gente vive a sociedade onde as pessoas constroem a marca junto com a empresa. O movimento das redes sociais faz com que eu possa dizer se a empresa é boa para várias pessoas, com apenas uma postagem, ou se uma empresa é preconceituosa, eu posso, fui mal atendido ou sofri preconceito num supermercado, eu também posso ir lá nas redes sociais fazer um Reels. Daqui a pouco aquilo já está no Twitter, já ganhou o mundo. Então, tudo isso torna, potencializa ainda mais a nossa oportunidade de com as paradas, a gente gerar retorno para as marcas e é claro, essa geração não é de graça, a gente é um toma lá da cá, é um contrato que se faz com a marca que aposta nas nossas causas, que vale a pena estar de mão dada com ela e ao mesmo tempo essa marca possa fazer com que os nossos recursos para fazer as paradas sejam maiores, para que o patrocínio possa vir e que a gente possa ganhar mais visibilidade. Quanto mais visibilidade, mais percepção de força da marca, mais percepção de força da parada LGBT, mais percepção de força do movimento. Quando eu penso em uma parada, eu disse aqui, ela é um evento. Quais ativos da parada, quais ativos desse evento eu tenho ao longo da jornada de criar um evento até ele ser feito naquele dia e o depois dele, eu posso oferecer para as marcas em troca de patrocínio. Estamos falando aqui de captação de patrocínio. Vamos entrar um pouco no universo que eu, Ed, mergulho todos os dias para a gente pegar um exemplo e trazer para a gente aqui, tá? Rapidinho, vamos entrar no universo do varejo farmacêutico, que é o universo que eu trabalho há muito tempo, tá? Observem essa farmácia. Ela não ganha dinheiro apenas vendendo produtos. Não é só com o fato do consumidor chegar ali e pegar um leite em pó ou pegar uma escova e uma pasta de dentes e ele ir ali no caixa e fazer o pagamento dele no cartão de crédito. Esse espaço que vocês estão vendo, ele é todo comercializado. A farmácia vende todos os espaços para a indústria. Quem quiser estar na ponta de gôndola onde a farmácia já faz o mapeamento e vê pelo layout de loja que os consumidores mais passam, aquele lugar ali, ele é mais caro para um produto estar ali. E a farmácia, essa daí, no caso, as farmácias paguem menos, tá? Elas fazem um trade book, um material gráfico, pode ser digital também, mas que apresenta todas as oportunidades que a indústria farmacêutica pode ter se ela estiver aliada com o varejo farma, no caso aqui as farmácias paguem menos, para que ela possa ter, ela captar recursos para que ela possa investir em propaganda, para que ela possa investir em assessoria de imprensa, para que ela possa investir em construção de mais farmácias, então, vocês vão entrar numa farmácia, olhem com outro olhar, existem espaços que são especiais, que tem algumas marcas sendo anunciadas ali, e isso facilita a visão do consumidor. Eu estou falando de farmácia porque eu trabalho com isso, mas supermercado também, vocês veem assim. E eu trouxe um exemplo, porque eu sou de dentro, né? Aqui é a capa de um trade book de marketing do ano de 2018 das farmácias paguem menos, onde ela, eu não trouxe todo o material aqui, mas são páginas e páginas, onde ela oferece eventos que ela faz, como a Corrida PagMenos, ela oferece os espaços de loja, como os que eu citei ali à frente, até o áudio de loja, né? Uma locução que fala com os consumidores sobre determinadas ofertas, que produtos vão no encarte da PagMenos na primeira página, né? Estar na primeira página é muito diferenciar, é muito diferente de estar na última, né? Então, a primeira página geralmente o consumidor olha e a última já é um pouco esquecida, o consumidor já está cansado de ver vários produtos ali, então, a PagMenos comercializa tudo isso. E dentro desse trade book, a PagMenos faz pacotes. Aqui eu dei um, eu trouxe um exemplo aqui do pacote premium, para vocês entenderem um pouco melhor esse trade book, a PagMenos mostra, para entrar na corrida da PagMenos custa X, e você vai ter direito a isso, isso e aquilo, a gente vai fazer essas entregas, na hora que o locutor estiver anunciando o vencedor, vai anunciar quem é o patrocinador e seu nome também, vai sair ali para milhares de pessoas, né? Então, e o pacote premium, ele termina sendo uma junção de todos os projetos da PagMenos ao longo daquele ano. Então, eu tenho patrocinadores, digamos, patrocinadores super, os patrocinadores master e os patrocinadores diamante, né? Que são aqueles patrocinadores que patrocinam, que estão com a PagMenos em todas as ações ao longo do ano. Aqui também eu trouxe uma página chamada pacotes digitais, que são para marcas que são menores, né? Que são pequenas e que já não vão ter condições de entrar como parceira da PagMenos como num pacote premium, mas pode entrar em pacotes menores, né? Como entrar só em ações digitais da PagMenos, né? Não vai entrar nos filmes que passam na Globo, né? Numa grande emissora de TV. Vai entrar em pacotes menores. Então, assim, o que a gente pode trazer daqui para o nosso universo da parada? É mais uma vez essa pergunta. Quais ativos da parada podem ser negociados com as marcas? A gente precisa sentar e elencar. Eu, Ed, trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu preciso, dentro do meu tradebook que eu fosse montar, né? Eu tenho uma página em que eu mostro a estimativa de público, eu mostre o quanto aquela parada vai ter de visibilidade, né? Eu, digamos, a minha parada, ela vai ter, ela tem 50 mil pessoas, ela reúne 2 milhões de pessoas, né? Então, para as marcas é importante elas saberem a exposição do evento. Quanto que o evento vai gerar de alcance? E aí, esse evento não é só estimativa de público, eu posso dizer também, olha, nos meus canais de redes sociais, eu tenho X seguidores e todos eles vão estar sendo expostos a sua marca, né? A gente vai fazer posts que a tua marca vai estar assinando, né? Redes sociais também, eu posso, eu posso comercializar espaços nas redes sociais, um store que vai sair, um Reels que eu posso prometer, carros de som também que saem nas paradas, né? Quanto custa para adesivar, né? Eu tenho ali uma oportunidade, quanto custa de repente para uma marca de cerveja não só adesivar, mas criar uma alegoria como um carro alegórico dos carnavais do Brasil, né? Então, assim, eu tenho oportunidades e eu preciso alencar elas e transformar, por que não, em pacotes, né? Só faltando aqui para eu terminar, eu pulei um pouquinho, tá? carros, eu tenho faixas, eu posso permitir que sejam entregues brindes, eu posso sugerir ativações criativas, tanto nas redes sociais, quanto também no próprio dia da parada, eu posso trabalhar com influencers do meu LGBT, até os banheiros químicos, uma vez, na minha cidade, a cidade de Fortaleza, no Brasil, a prefeitura de Fortaleza pediu para a gente pensar, né? A gente da agência pensar em uma intervenção para a parada LGBT de Fortaleza e a gente pegou os banheiros químicos e a gente, como eles ficam todos enfileirados, a gente colocou cada um de uma cor fazendo um arco-íris, né? E colocou uma mensagem em cima deles todos, a gente ganhou até uma premiação com isso no festival de gramado e é uma oportunidade, né? Ações de merchandising nos carros, né? Digamos, a marca vai ser anunciada durante dez vezes, né? Ao longo do percurso, no microfone, um agradecimento especial para aquela marca, né? E aí, vem aqui um questionamento, que tal transformarmos tudo isso em pacotes? Eu tenho, eu fiz um exemplo aqui, né? Pacote black, digamos que você mapeou todas as entregas que a sua parada pode fazer, todos os pontos de contato que ela tem com o público, que você pode mostrar para uma marca que você está vislumbrando que ela pode ser patrocinadora da parada e você vai montar um pacote especial para você precificar, né? Dizer, olha, a gente vai fazer dez anúncios da marca no microfone ao longo do percurso, mais três posts estáticos, mais cinco reels no Instagram, mais adesivagem de carro alegórico, mais uma ativação com brindes, mais assinatura nas faixas do evento. Eu, Ed, estou só marcando aqui com o valor de 50k, pode ser 500k, né? Então, assim, eu preciso formular junto esse pacote para eu mostrar uma entrega mais robusta para o meu patrocinador, para o meu prospect, né? E isso precisa ficar muito claro para ele o que ele vai ter de resultado, né? Quais são as entregas que a gente vai fazer porque a gente passa uma percepção, olha, mais uma vez a palavra percepção, isso tem a ver com branding, uma percepção de entrega profissional, né? Então, a parada passa de estamos entregando algumas coisas e pedindo uma ajuda para eu tenho uma estrutura de um evento super bem planejado com várias oportunidades para a sua marca, várias oportunidades para a sua marca e isso custa tanto, né? Ah, Ed, mas a gente tem um determinado desafio porque algumas paradas, como você disse, até os marcianos sabem que são paradas grandes, vou dar um exemplo, a parada de São Francisco, a parada de São Paulo, né? Eu tenho em São Paulo milhões de pessoas reunidas na Paulista aqui no Brasil, em compensação tem outras paradas que são menores, que estão começando agora e tal. Vamos só lembrar como é que geralmente um supermercado ou uma loja de roupa faz para que um produto que não está gerando muita venda, que ele está um pouco parado ali no estoque, para que ele comece a rodar, né? Geralmente as empresas fazem o seguinte, elas pegam o produto que vende mais, elas fazem uma promoção, uma casadinha, pega o produto que, olha, aquele sapato, ele custa tanto, mas se você levar aquele sapato com esse cinto, que aí o cinto é o que não vende muito, né? Com esse cinto, sapato com o cinto, você leva, por mais um pouquinho, você leva esse cinto junto. Então, assim, por que não a gente pegar carona nas maiores paradas, né? E a gente fazer um pacote com várias paradas que eu entregue para um fornecedor master, né? Fornecedor que é um patrocinador, desculpa, que tenha muita... É que a gente sabe que tem um budget maior, né? Tem mais grana ali para investir, a marca dele tem mais exposição, no Brasil, por exemplo, a Skol é uma grande marca que patrocina, por exemplo, vários carnavais ao redor do Brasil inteiro, né? Para uma marca dessa, eu posso chegar com um trade book, uma lâmina, né? Não precisa ser também um livro enorme, pode ser um documento, uma página que tenha ali toda estruturada os resultados, as estimativas de público, as entregas, e eu ter ali o pacote Rainbow. Vou dar um exemplo aqui, foi o Ed que fez, tá? Mas vocês podem, obviamente, fazer com que isso funcione na realidade de vocês, né? Mas isso, patrocínio de 10 paradas, e aí eu tenho São Paulo, Rio, Fortaleza, Goiânia, pode ser outras cidades menores, né? São Paulo, Bauru, ter algumas, uma parada maior e outras paradas satélite, para montar aquele pacote, né? E aí, essa verba, ela é distribuída de acordo com, obviamente, a grandeza de cada parada, né? O tamanho de cada parada. se uma tem 2 milhões e a outra tem, reúne 100 mil, é normal que esse rateio da verba de patrocínio seja de acordo com o potencial, né? De visibilidade daquela parada. Mas, no todo, eu consigo engajar uma marca com mais paradas se eu pensar dessa maneira, porque trabalhar junto, deixei aí de amarelo para a gente pensar, gera mais resultado com menos esforço. E aí, sim, dentro desse pacote, nas 10 paradas, eu posso realizar as seguintes entregas. Em cada parada, vai ter 10 anúncios da marca no microfone ao longo do percurso, 3 posts estáticos quando for perto de cada parada, 5 reels no Instagram. Então, assim, eu preciso ter essa gestão para gerar uma percepção para aquele potencial patrocinador. E aí, vem a seguinte questão. Para fazer tudo isso acontecer, é preciso o braço, é preciso ter força de trabalho. E a gente trabalha no movimento que é uma organização, digamos assim, não governamental e sem fins de lucro, sem fins lucrativos. Então, a gente trabalha com o budget geralmente reduzido, e a gente precisa contar, que é a outra face da moeda, a gente precisa contar com a força de trabalho de apoiadores e voluntários. Mas, como eu falei lá no início, nós vivemos uma sociedade que demanda que a nossa causa seja respeitada, seja escutada, que a gente conquiste mais direitos. A sociedade, boa parcela da sociedade está do nosso lado. Vamos pensar de uma forma mais nichada. Boa parte dos estudantes que hoje estão nas universidades estão do nosso lado. E essas pessoas devem ter conhecimento, devem ter força de trabalho. E, muitas vezes, a gente consegue, como uma organização internacional, oferecer para essas pessoas uma troca muito importante, que é a de experiência de trabalho, que é a de certificação, de participação. Então, como eu faço para criar uma rede de apoiadores e voluntários? eu trouxe aqui alguns, cada quadrinho desse, uma, se não uma solução, uma provocação para a gente pensar e, de repente, adequar. Então, será que conseguimos, aqui no primeiro quadrinho, contato com a imprensa e perfis de redes sociais simpatizantes à causa LGBTI? eles podem entrar nas peças como apoio e, em troca, ceder pautas, entrevistas, postagens. Ah, Ed, eu não vou conseguir, talvez, dar CNN, mas eu vou conseguir entrar em contato com a jornalista X, que conhece o fulano, que conhece aquela outra pessoa, e a gente vai criando uma rede. é muito importante a gente fazer esse esforço na parte estratégica, né, quem lida na gestão das paradas, ter, ou, criar mais tentáculos, né, estender mais os braços para, para essas ajudas, esses apoios, porque eles conseguem dar, amplificar a nossa voz. Eu vou dar um exemplo, né, no Brasil a gente tem uma página, um perfil de Instagram chamado Exatamente, né, será que Exatamente não está, não simpatiza com a nossa causa, né, é um perfil LGBTQIA+, lá no Instagram, será que ele não simpatizaria com a nossa causa a ponto de nos conceder um post, a ponto de divulgar que a gente vai abrir uma seleção para voluntários da parada, né, então, após eu ter esse, essa rede de apoiadores vai ficar muito mais fácil porque eles vão amplificar a minha voz, eu tenho que fazer uma listagem de que profissionais eu preciso, eu preciso de um designer no nosso time durante a parada, eu preciso, digamos, de um redator no nosso time, de um social media, quantos alunos de publicidade eu tenho certeza que gostariam de contribuir com a nossa causa, e aí, o que essa pessoa pode receber em troca se a gente não vai poder pagar um salário e tal, alguma coisa assim, vamos pegar como exemplo as Olimpíadas do Rio de Janeiro, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil fez um grande programa de voluntariado, as pessoas viajavam por conta delas, pessoas de outros estados viajaram por conta delas para o Rio de Janeiro, e no final elas receberam um certificado de participação, eu quando eu estava na faculdade e todo aluno sabe disso, o nosso grande desafio quando a gente está terminando um curso na faculdade é da gente conseguir o primeiro emprego, da gente ter a famosa experiência, e aí fica aquele dilema do estudante, só contratam pessoas com experiência, mas eu não tenho experiência porque não me contratam, então, a parada ela é um trabalho antes de tudo, ela é um trabalho que exige muito profissionalismo, inclusive, e que eu tenho um, quando eu vejo o bojo central da 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 Interpride, eu tenho ali uma força internacional por trás, né, articulando, né, com as paradas regionais, e dá para a gente emitir certificados para atrair esses estudantes, pessoas do mercado que estão em busca de experiências, né, inclusive vão surgir pessoas também que amam, né, que amam a causa. Para, gente, o penúltimo quadrinho, ele é uma solução para o seguinte, às vezes eu vou conseguir muitos voluntários, ou às vezes eu vou conseguir pouco, mas se eu conseguir um grupo, e no lugar de eu fazer, por exemplo, vários projetos pequenos, eu conseguir concentrar um projeto, transformar esse projeto pequeno num projeto macro, para que essa equipe possa resolver com apenas uma solução, seria muito melhor, né, é como se eu deu o exemplar da farmácia, é como, já pensou se cada farmácia tivesse que fazer o seu book de marketing, cada loja, e não, na verdade, o marketing fizesse um só para todas as lojas, isso otimiza tempo, otimiza força de trabalho, otimiza recurso financeiro, então, um tradebook que a gente fosse fazer para as paradas, a gente poderia fazer, por exemplo, um modelo único que a gente pudesse, conforme os pacotes, conforme as regionais, a gente pudesse deixar um arquivo aberto para que ele pudesse ser minimamente atualizado com as informações de cada regional, para que a gente tivesse aí uma otimização de recursos da forma como eu falei, né, e, por fim, tudo que a gente faz hoje em dia, é muito importante que a gente divulgue os resultados, é muito importante porque as pessoas, quanto, é aquele efeito de você passar em frente a um restaurante e, quando ele está com muita gente, você tem, pode até não ser, mas a leitura que você faz é a seguinte, a comida desse restaurante é boa porque tem muita gente, né, e quando você passa em frente a um restaurante que não tem ninguém, a comida pode até ser boa, mas a sua percepção é de que é, a comida não é boa, então, assim, resultado, os resultados atraem mais pessoas, né, se você mostrar, ah, o resultado foi X, tantas pessoas participaram, tira foto do time que se voluntariou, né, divulgar isso, isso atrai mais pessoas no próximo ciclo, isso cria um ciclo virtuoso de voluntariado. E aqui eu tenho um resumo de plano de ação, eu tenho uma gestão de branding que ela vai, ó gente, uma coisa, o branding, ele é a gestão de uma marca, e uma marca, ela é um organismo vivo, porque ela está em sociedade, essa marca, ela muda de acordo com a sociedade, inclusive, né, então, a gestão de branding ela é muito dinâmica, o que hoje é uma necessidade nossa, pode ser que a gente preencha esse gap, que a gente resolva isso, e novos desafios vão estar no nosso horizonte, né, então, a gestão de branding é uma coisa constante, você resolve um desafio de branding, e você parte para outro, né, então, isso faz, isso é que gera um crescimento, né, que é o growth marketing, a gente está sempre pensando em como aprimorar o nosso negócio, o nosso caso aqui, a nossa parada, então aqui, como eu estou falando de branding no sentido de voluntariado e de patrocínio, eu trouxe aqui dois planos de ação, duas trilhas, né, uma trilha para voluntariado, uma trilha para patrocinadores, que é o nosso resuminho. Então, uma vida geral em cada um, para a gente já poder encaminhar, e depois as pessoas podem ter mais cuidado. Ok. Então, gestão de branding, eu tenho desenvolver rede de apoiadores e canais próprios, que é imprensa, influencers, e canais próprios são os nossos mesmo, nosso Instagram, né, nosso Facebook, como que eu faço para conseguir mais gente para ele, porque eu tenho mais visibilidade lá também, e não vou precisar pagar para veicular nada. Abrir seleção para voluntariado e divulgar com esses apoiadores do primeiro quadrinho, depois eu tenho uma gestão de projeto com esses voluntários que eu consegui, e por último, eu tenho, para fechar, eu tenho o reconhecimento por mérito, que é a certificação para esses voluntários, e assim eu possa dar algo em troca para eles, que seja valioso para eles também. E o resumo da trilha para patrocinadores, que a gente viu aqui na nossa apresentação, é mapear oportunidades de pacotes, vendo onde a gente consegue unificar para criar um projeto macro, identificar marcas pertinentes para a causa, para que a gente não fique, digamos, atirando para todo lado, né, a gente tenha um alvo, né, uma marca que já demonstra socialmente que ela tem um apreço pela causa LGBTQIA+, e a gente buscar, né, prospectar, buscar apresentar esse nosso book com resultados anteriores e estimativa de alcance, sempre mostrando resultado, que é isso que a marca quer ouvir. E no final, uma prestação de contas, se aquela marca conseguiu fechar comigo, se eu prometi aquelas entregas, no final, eu passar, né, um documento em que eu tenho uma prestação de contas ali, mostrando se o documento não precisa ser sério, pode ser com fotos, pode ser mais lúdico, mas mostrando que X pessoas participaram, X pessoas alcançaram, foram alcançadas por essa postagem que a gente fez, e isso é uma forma de a gente gerar a percepção de mais profissionalismo para as paradas e a gente, portanto, conseguir mais patrocínio e também ter ali a trilha de voluntariado. Então, foi esse material que eu preparei aqui, obrigado para todo mundo, e passo aí a palavra aí para o Elton, não sei se ele tem algum comentário para nos trazer. Duas horas de comentário. O fato é que o Ched, você está causando, você não pode não ser ciência, mas eu vou te tornar ciente, uma revolução, tá? Quantas ideias bacanas. Nossa, que bom. incrível. E assim, eu acho que tudo isso se deve ao fato de você não fazer parte. Essa é a riqueza, sabe? Você talvez via a floresta de longe, do alto, etc. e tal. E é isso que foi bacana. As ideias que você trouxe dos consórcios, mostrar para a gente que até o espaço de uma gôndola é, sim, comercializável. o seu próprio exemplo já tem experiência. O próprio exemplo na questão da banheira, na parada de Fortaleza, que é uma das maiores do Brasil. Tudo isso. Só vou fazer comentários bem breves, o que eu queria mesmo no início ali, quem está com a gente ainda, comparar, falar sobre parada, uma questão social, de luta, de cidadania, de esbarra em existência, em questão de vida ou morte. E de repente ficar falando um tênis e colocar uma marca num tênis pode causar uma certa estranheza. Mas, assim, outro ponto que você jogou ali, que eu quis interromper, mas eu deixei fluir, que é assim, a marca tem um interesse. Só que nós também, como organizadores de paradas, também temos interesse. É um jogo de ganha-ganha. Sim. É aquele estranhamento de poder falar numa palestra, numa conversa sobre paradas, mostrar um tênis, quanto custa, quanto pagaria, mostrar uma gôndola de uma farmácia. Esse estranhamento é o seguinte, as paradas não estão à venda. Não é o vender o valor da parada. Não é vender a bandeira de um movimento. É haver uma forma de fortalecer a causa, não de vendê-la. Sim. O que parece um choque, o que parece um enfraquecimento, não. É você fortalecê-la. Então, a gente sempre fala assim, mas pagar tanto X para a Pabllo Vittar cantar na parada, quantas pessoas não podem pagar o ingresso de um show da Pabllo Vittar? Aquilo também é uma forma de inclusão, também é uma forma de poder estar junto. Se você faz um grande festival LGBT, com uma parada, com um debate, em Brasília, para a gente colore prédios públicos da capital, você faz um piquenique, você faz tantas ideias por aí, você está promovendo. e a questão é a seguinte, isso custa. Isso custa. É dinheiro. É responsabilidade. Será que se cai um dólar, uma coisa assim, em cima de alguém, tem indenização? Isso é dinheiro. Isso é segurança. Para você ter uma boa segurança, precisa de dinheiro para pagar a segurança, para pagar uma boa segurança. Então, é que, de repente, essa transformação de um movimento social, de gay power, como foi os gritos lá de Stonewall, da noite de 79, e toda uma história de enfrentamento, de grito por vida, por existência, por direitos, e de repente a gente está falando sobre dinheiro, a questão é a seguinte, de repente a gente está falando para o ativista fazer um plano, como você falou, um trade book, é isso? E o trade book, De marketing. É. É, de marketing. E aí, o ponto é o seguinte, é que, assim, sabe as consequências de um crescimento? Sabe assim, nossa, eu tenho que trocar meu guarda-roupa. Nossa, a família cresceu, essa casa não dá mais. Então, assim, tem umas questões de crescimento na vida e que você tem que pagar um preço por ele para poder crescer mais. E eu vejo, vendo as paradas no Brasil, eu acho que a gente cresceu muito. Isso é muito, isso é um motivo de orgulho para a gente. Nós somos as maiores manifestações de direitos humanos do país. nem em outro segmento faz uma coisa como a gente faz. Isso eu posso ampliar para o mundo. Só que, quando você cresce, a gente cresceu bastante, tem um preço a se pagar. E esse preço é, o trio pequenininho, um sonzinho que vai até ali dois metros, já não funciona. Porque minha parada aqui é de público. Sim. aqueles dois seguranças que o cara da farmácia emprestava, dois seguranças não bastam. Eu preciso de 15 e o chefe da defesa civil. Então, assim, onde a gente fala para você fazer um book, apresentar os espaços, poder ver onde você pode ganhar dinheiro, para poder viabilizar uma boa parada, uma parada que dê orgulho para as pessoas, que elas participem e falam caramba, eu sou forte, sai de lá energizado. A gente sabe que é isso. A gente, de algum momento, a gente, as paradas existem para isso. E esse preço que a gente tem que pagar por esse crescimento é a gente se profissionalizar. Então, de repente, ela conversa, aquele zap zap que você trocava com alguém, que você encontrava na rua, ah, me dá um dinheirinho aí da padaria, não sei o quê. De repente, a parada ficou grande, a parada não dá mais, tem que se profissionalizar. Vai ter que pegar um material bonito, como você falou, jogar umas fotos, muito bem, brigadíssimo, você não falou só o tesouro está ali, você falou assim, e o mapa está aqui. você fez as duas coisas. Além de ideias inovadoras, que eu acho que vai ter um certo impacto, eu vou te contar depois quando você participa desse impacto. Me diga, me diga. com a geração da sua conversa aqui. De repente, sim, a gente tem que se profissionalizar, porque aí eu vou falar com o departamento de marketing. Então, às vezes, a gente tem que falar com o departamento de marketing de uma multinacional. Uber, por exemplo, antes da pandemia, foi o maior patrocinador de paradas do Brasil. E é gente muito profissional. O que é o marketing de uma Uber? uma multinacional com empresas, totalmente trabalhada no online, com várias ações, etc. É gente profissional. Se você chegar passando pires, etc. e tal, você poderia captar mais, você poderia até captar. É um tratamento um pouco mais profissional. Exato. e fica esse chamado que você colocou para a gente poder estabelecer, alcançar essa expectativa. Sim. E, como você falou, é um evento grande, faz uma lista de todos os potenciais que ele tem. Muitas vezes, as paradas são o segundo ou o primeiro evento maior de rua da cidade. As paradas precisam pegar essa força, esse highlight, essa crítica, de ponto de destaque, e jogar no papel. Como você falou, não dá para fazer um book, é um livro, uma lâmina, uma folha bonita, concisa, que somos, o que oferecemos, o valor, o banco a negociar, já chega um pouco mais bonito na apresentação. Já chega na empresa, a rede de farmácia, a rede de pintura. Muito mais assim, nossa, esse povo aqui da parada é sério. Isso, exato. Eu acho que honra tanto o seu trabalho como ativista, honra tanta causa que você defende, honra tanto as pessoas que vão para a parada e podem muito mais outras irem, tanto turistas de fora, mais pessoas da cidade, mais pessoas da região, de outros lugares, que vale a pena. De novo, vamos encerrar, é só para não ter esse estranhamento, nossa, falar de dinheiro, marketing, o cara que cuida de growth, não é nada. É, gente, mas não é para vender a parada, é para fortalecê-la, é para possibilitar que ela fique ainda maior. e a comunidade LGBT pela qual a gente luta merece isso. Ele, esse convite, merece um grande evento, merece uma coisa de que brilha o olho, que provoque, enfim, o orgulho. Exato. Vai ficar todas as suas provocações, suas ideias incríveis, eu aprendi muito, vou fazer um esforço como diretor regional, né, da América do Sul, e também parceiros de várias paradas, e tal, vou tentar não deixar essa palestra morrer aqui, além de divulgá-la, mas poder incentivar todas, várias ideias que você teve aqui, que foram incríveis, você já tinha me adiantado que você estava com as ideias aí, que eu falei, uau, sim, espero que não fique aqui, seria muita falta de agarrar uma oportunidade, todas as suas ideias, suas provocações, todas as indicações que você fez ficarem só aqui, espero que não, espero que muitas pessoas possam ver isso, e que gerem muitas discussões, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, que foram incríveis, incríveis, é para mexer mesmo, para a gente poder fazer o orgulho ainda mais forte, que é o nosso objetivo, e com as marcas, e com o branding, e com o branding, essa gestão de marca, etc e tal, então assim, eu achei incrível, agradeço demais, isso cumpre o nosso papel na Enterprise, que é fortalecer as paradas, isso cumpre o nosso papel aqui na América do Sul, mas aqui, especialmente para as paradas brasileiras, e eu como diretor também estou fazendo algumas ações, planejando já para a América que fala espanhol, América do Sul, que fala espanhol, porque a gente merece muito, a gente já fez muito, um pouco dinheiro, com esforço, eu nem preciso dizer isso, porque quem está assistindo aqui já sabe mais que eu, tanto quanto eu, também sou do ativismo, então assim, é isso, é de se valorizar, para a gente chegar em um orgulho ainda maior, e o branding, dá muitas respostas, e o Ed mastigou, desenhou, vou desenhar, deixa eu desenhar aqui para ver se você entende, o Ed fez isso, então, que todo mundo que está assistindo aqui, possa aproveitar, e tirar daqui, algumas coisas, Ed, eu vou te contar, mas eu acho que vai surgir algumas evoluções. Me conta depois, me conta depois, é, a gente tem que ter, só uma última palavrinha, a gente tem que ter, essa consciência, de que, se a gente vai lidar, com os departamentos de marketing, a gente precisa, estudar, como o departamento de marketing, pensa, então, de certa forma, eu sou a pessoa, do lado de cá, do marketing, do balcão, então, eu analiso, junto com, os departamentos de marketing, dos nossos clientes, os projetos, que vem, para que os clientes, possam ser patrocinadores, ou não, né, então, não vem só um projeto, então, quero dizer, para todo o time, que está nos vendo, de ativistas, é, é que, há uma concorrência, a verba, a verba daqueles, daqueles patrocinadores, não é infinita, né, há uma concorrência, para, de repente, patrocinar um programa de TV, que vai, vai, vai ao ar, que é um reality show, e vai ter isso, então, assim, o marketing vai procurar, onde mais ele vai poder ter resultado, para aquela marca, né, e, e, é aí, dentro dessa, desse universo, que entra lá, o nosso projeto, da parada, que vai parar na mão do cara, do marketing, da mulher, do marketing, e eles vão, fazer, essa reflexão, que, que a gente está, está trazendo, né, e é nesse momento, que a nossa percepção, é de que, a parada, vai entregar, aquilo, né, de, de, de força, de conversar com as pessoas, de engajar, de fazer, muita gente feliz, e eu quero que a minha marca, esteja atrelada, a, a, a esse movimento, né, eu quero que a minha marca, esteja atrelada, a um movimento, que, que é, que é pelo amor, que é, pela liberdade, das pessoas, então, assim, é, é com essa energia, que a gente tem na nossa comunidade, que a gente tem que conseguir, ir para frente, que você falou muito bem, de, é, os dois seguranças, os emprestados, a farmácia, não, 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 não faz mais parte, né, não nos pertence mais, a gente cresceu muito, é como uma empresa que cresceu muito, e precisa, né, de ter, mais tentáculos, né, mas obrigado, Elton, quero te dizer que, fico muito feliz, de estar contribuindo, nesse momento, e eu espero que, não seja o último, eu me disponibilizo, se você precisar, de outros momentos, quiser fazer um outro bate-papo, ou um outro projeto, que você perceba que, é, eu posso contribuir, você já me conheceu um pouco mais, é, eu estou disponível, tá bom? Assinado, três dias carimbado, e vou usar. Gente, obrigadíssimo, valeu, então, a gente tem aqui, esse papo sobre branding, para as paradas, eu aprendi muito, espero que seja o mesmo, para vocês, que não fiquem aqui, e fazer um chamado, para vocês se filiarem, a Interpride, agora em janeiro, estamos agora em dezembro, de 2022, em janeiro, abre de novo, as inscrições, as filiações, a Interpride, venha para a família Interpride, vamos pensar junto, como for ter se as paradas, a gente tem um pensamento mundial, aí, eu como diretor da América do Sul, um pensamento regional, e aí tem um olhar, flexão da língua, cultura, um olhar mais específico do Brasil, outro, olhar mais específico dos países, que falam espanhol na América do Sul, mas o objetivo é, orgulho, orgulho, por todos os lados. Obrigadíssimo, e até a próxima. Tchau. Tchau.